Boa tarde meus amigos, mais um videozão top no canal Hoje estamos saindo daqui, Alexandrino de Alencar Próximo ao Hospital João Machado Vamos cruzar aqui a Senador Sagado Filhos Tem um prédiozão bonito aqui Ainda está em construção Tem um irmão que trabalha aí nesse prédio A construção está moendo Um abraço meu irmão Erivan Que Deus te abençoe Hoje é dia 7 do 3 de 2023 Quase 13 horas O rapaz está com a porta aberta aí, vou ver se eu aviso a ele Vou avisar a ele aí Perigoso abrir e atingir alguém Que vai passando Chegamos aqui no cruzamento da Alexandrino de Alencar Com Alexandrino Pro dentro de Moraes com Alexandrino Tem a Tinha aqui na esquina Ali Tem os bombeiros A frente ali, a direita A farmácia Santa Sara E uma loja de carro aqui Você já prestou atenção Todo horário que a gente grava vídeo A movimentação de veículo é essa E vamos mostrando aí Nossas ruas de Natal Rio Grande do Norte Literalmente a cidade do sol Meus amigos Hoje está fazendo 30 graus Passei ali naqueles Telinha que vai passando a data A temperatura 30 graus Quase 13 horas O sol está fevendo Hoje está bom para a praia Você curte nosso trabalho, meus amigos Deixa aquele likezão aí para a gente Eu só tenho a agradecer a vocês Isso ajuda muito ao YouTube Recomendar nossos vídeos Se puder compartilha, comenta Fala aí de onde você está assistindo Nossos vídeos Que eu respondo a todos vocês Com muito prazer, meus amigos Deixa aquele comentáriozão aí Se você conhece Vamos cruzando aqui a São José Aqui de Natal tem várias lojas de carro De veículo Quase toda rua tem Já passou aí pelo monte Esse cruzamento aqui Que cruza aqui É a Jaguarari E a Jaguarari com a Alexandre de Alencar Ali na esquina tem o corpo de bombeiro militar Sinalzinho a três tempos Hoje é onde a gente passa Tem câmera, galera A gente está sendo vigiado A todo minuto Corpo de bombeiro militar Rede top Oficina automotiva Vamos cruzando aqui a Avenida 6 Vamos até o Alecrim Cidade do Sol Natal RN A capital do Rio Grande do Norte Mais um cruzamento Da Coronel Estevam Antiga Avenida 9 Um hospital aqui Vamos virar Vamos virar a esquerda aqui Na Amaro Barreto Antiga Avenida 12 E vamos em frente Quem conhecia na época da Avenida 12 Comenta aí, meus amigos Centro do Alecrim Aqui é onde a gente vem com dinheiro e volta liso 4 minutos para 13 horas Dia 7 Do 3 de 2023 Está marcando ali no relógio Pracinha do relógio Pracinha Gentil Ferreira No Alecrim Vamos pegar aqui a esquerda Na Presidente Bandeira Vamos virar aqui na Leonel Leite Antiga Avenida 10 Muito obrigado a todos Que acompanharam até agora Só tenho a agradecer a vocês E até o próximo vídeo, meus amigos E até o próximo vídeo